Hoje iniciamos a leitura de Joel, este pequeno livro do Antigo Testamento que tem três capítulos. No capítulo 1, Joel declara os diversos juízos de Deus e exorta o povo a observá-los. Também diz ao povo que deve lamentar pelos juízos. Além disso, neste capítulo, o profeta conclama a um jejum de lamentação. Na leitura percebemos que o profeta começa seu livro afirmando que tem uma palavra do Senhor. Isso garante que a mensagem não é dele, mas sim é de Deus. Ao longo da leitura, vemos que há sofrimento e dor, inclusive dos animais. A crise também está evidente nos rios. Tudo o que o profeta diz aqui acaba se cumprindo. Amigos, a leitura de hoje nos leva a pensar em quatro ideias muito importantes. Número 1. A palavra divina é segura e muito valiosa. Deus nunca mente. Número 2. A calamidade é resultado da desobediência das pessoas. Reflexão número 3. Se clamamos a Deus, Ele está disposto a nos ouvir. E finalmente, número 4. A tradição pode ser boa, enquanto relato histórico, mas não devemos confiar na tradição para a nossa liberdade e muito menos para a nossa salvação. Uma vida vivida longe de Deus nos traz sofrimento e lamentação. Se quisermos mudar isso, precisamos voltar ao Senhor de todo o nosso coração. Que o Senhor abençoe você neste dia.